Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui foram mais dois jogos diferentes. Ninguém gravou esse, mas eu vou gravar. É, e ninguém gravou, mas a gente vamos gravar. Então vamos começar. Ah tá. Qual que eu vou escolher? Aperta o A. Nossa, eu vou escolher esse? Ah não. Eu vou escolher. Esse. Eu acho que eu vou ser um cupcake. Você escolheu ser um donut. Ah, vou ser assim, não quero outra forma não. Eu quero assim mesmo. Tô pronta. Botes são esses. Botes. Qual que eu vou escolher? Esse. Esse. Peguei a Asmaria. Ah, é o A e o X. Vamos ir logo. Faz um abraço. Faz um abraço. É bem legal pra você. Ah tá, sua rosa. Você pode? A gente. Joga a foto. Ai, ó. Dá um soquinho, ó. Pra, ai. Vai dar ali, tirar a mão. Ai, ai, ai. Aí vocês vem que, no caso, tem quem tem que... Né? Oi e ai eu vou botar isso aqui é uma qualidade que você não está aqui ó mas olha muita pena e aí como é que vai esperar o lançamento e a gente vai te botar o cup aí que eu consigo ir aí você pomba quer me pecar eu vou bater no bote bate no computador eu vou bater nesse bate nos computadores quem vai ganhar? quem vai ganhar? eu! eu! a gente foi quem pegou mais pra ela beleza né? então vamos tentar ver outra modalidade que tem que jogar ai 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 agora é esse vai e jogar ela dentro da torta eu sei esse é o que eu sou é muito divertido ai 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 Não, me atrapalhou aqui, ó. Ai, não, bote, não! 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 É tipo... Ai, ai! Não, 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 não. Ai, o que você veio? Ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 eu tô controlando. Ai, tô dando mal, tô dando mal sem quem, ó. Eu tô sabendo mais. Ai, eu pensei que era. mas eu botei mas eu botei vai ganhar nossa eu botei ganhou o ar verdinho o computador ganhou eu peguei só de você gostei desse agora vai ser mais difícil 7 2 4 2 não vamos bater no computador não faz de mim você que vem para o meu lado eu sou esse cupcake peguei oé oé oe o de ouro Nossa, é o computador É o computador Oi, o computador Ai, boa Ainda bem, bomba Meu Deus, joga dentro, por favor, Lúcio. Ai, boa. É meu, é meu, não. Ai, não sou eu. O que é isso? Olha, a pomba chata. É, a pomba é, a pomba tá aí pra atrapalhar mesmo. Ai, ai, ai. Ganhei, ganhei de novo. O NPC, aquele lá, foi pior de que todos. Vamos escolher outro. Não, aqui não, aqui. Como é que é? Mas não é com a pomba. A pomba é curiosa. É morango agora. Morango raro. Tranquilo, quase foda. Ai, chocolate. Ano de chocolate. Eu bati em todo mundo. Ai, eu peguei o chocolate. Bati. Não, ai, choveu. Ai, ai, ai. Ai, chocolate. Não. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tá sabendo jogar, Fih. Ovo. Alê, alguém me jogou. Toma. Ai, ai, ai. Tá sabendo, tá sabendo, tá sabendo. Ai, ai, ai. Ei, chapéu. Ai, ai, eu bati. Ai, eu bati. Ai, eu bati. Ai, eu bati. Ai, eu. Não. Não, é meu. É meu. Raje, raje. Raje neste. Raje. Oh, meu. Ai. Opa. Tô bom tomando. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu fiquei sem o morango, ninguém me atrapalhar, e aí foi a primeira, que eu, de novo, ai você foi a pior Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, já deixa o meu canal, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau tchau Legendas por TIAGO ANDERSON